Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral para a gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades, são três conteúdos por dia, todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia, manhã, tarde e noite. E compartilha com geral para dar aquela moral. Além disso, se você ainda não fez a sua fézinha no site Tão Xbet, não perde tempo, é só clicar no link do comentário fixado, usar o código BBMP para dobrar o seu primeiro depósito e aí é só aproveitar da variedade, da diversidade, da confiabilidade e, claro, das odds altas. Só comparar com as outras caixas de aposta, as odds lá da 1xbet são muito altas. Vale a pena demais você fazer a sua fézinha ainda nessa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então adiante o lado, clica aí no link do comentário fixado e aproveita. O código é BBMP, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o encontro do treinador Diego D'Abovi, o argentino e a sua comissão técnica formada por Walter Riboneto, Guilhermo Formiga e Agostinho Buscaglia com a delegação tricolor, com os jogadores, com os dirigentes e todo mundo que hoje está aí representando o Esporte Clube Bahia. Talvez você já tenha visto, talvez ainda não, mas a gente vai disponibilizar aí para vocês, para vocês verem um pouco do que foi dito pelo próprio D'Abovi e pelos integrantes da sua comissão técnica nesse encontro, nesse primeiro contato, nessa oportunidade que ele teve aí de estar mais próximo já dos jogadores. Hoje já estão voltando para Salvador e ao longo da semana ele já vai começar a implementar a sua metodologia, a sua filosofia de jogo, já vai começar a fazer o seu trabalho de maneira um pouco mais específica, um pouco mais direcionada. Em breve devemos ter informações sobre a nova programação para saber como é que vai ser, se vai ter treino em dois turnos, o que é que vai ser implementado ou não, é importante a gente ter acesso a essas informações. Mas, enfim, ele já acompanhou ontem a partida diante do Grêmio e antes disso já falou com a delegação, com os jogadores e tudo mais. Então veja aí agora como foi esse registro. E aí 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 Estamos procurando um projeto assim, com um clube dessa maneira, e agora com o que nos disse o presidente da forma de trabalhar, ojalá que podamos repetir tudo o bom que venimos fazendo, com toda a humildade do mundo, proponendo muito trabalho, seriedade, profissionalismo. Estamos muito contentos de estar em Bahia, neste clube tão importante, que nos toca vir a trabalhar em um lugar como Brasil e uma nova experiência, e muito contentos de estar aqui. Sempre que um tempo de treinamento é muito importante, sobretudo quando um chega na instituição, é novo, tem que conhecer o plantel, tem que conhecer o corpo técnico, e tem que identificar a cada um deles para poder lograr o melhor rendimento possível. Sabemos que a Liga Brasileira é de muitas competências, de uma densidade competitiva muito grande, então é muito importante encontrarnos com uma semana longa de trabalho para poder levar a cabo a nossa metodologia de trabalho. Estou feliz por ter este desafio, na verdade, muito contento, e, bom, acho que é uma das ligas mais importantes do mundo hoje, muito competitivas, de muitas jerarquias, então, nada, preparado para fazer bem as coisas e, bom, levar o equipo o mais arriba possível. Bom pessoal, outra informação do nosso Plantão do Colô de hoje é um alerta, um alerta, um lembrete que a gente tem feito de maneira constante, muito constante e que eu faço questão de trazer à tona mais uma vez. que a Liga Brasileira ainda não se movimentou, ainda não trouxe nenhum dos dois reforços que foram prometidos por Guilherme Melitani e também por Lucas Brunis. Então, cadê? Cadê? A gente ainda precisa de contratações, não contratações não, reforços, jogadores que venham para agregar, para poder assumir titularidade, para poder tirar muita gente aí da zona de conforto, para poder entregar resultado dentro de campo. Eu confesso que, infelizmente, já estou um tanto quanto desesperançoso com relação a esse processo de contratação, de negociação e etc, mas a gente tem que fazer o nosso papel de cobrança, como a gente faz de maneira constante, como a gente faz de maneira diária aqui no canal. Eu quero muito torcer e acreditar que da Boi vai ser o santo milagreiro, que vai ser o mágico que vai resolver todos os problemas, mas as coisas não funcionam assim. Ele precisa de alternativas, ele precisa de opções, ele precisa de um elenco capacitado, qualificado, para que a gente possa vir a sobreviver a essa temporada. Então, Belentani, Drubis, Kishavari, todo mundo que hoje é responsável aí pelas contratações, direta ou indiretamente, precisamos apertar o passo, precisamos adiantar o lado, precisamos reforçar. Isso tem que ficar claro e evidente, o elenco ainda tem muitas lacunas. Podemos encontrar soluções na base, no sub-23, é bem verdade, eu acredito e torço para que isso aconteça, mas não se limita a isso, precisamos encontrar alternativas também no mercado da bola. Beleza? Pessoal, vou disponibilizar aí para vocês agora a entrevista coletiva Itaini, mais uma das novas contratadas do Bahia para essa temporada. O nosso time feminino vai jogar aí já no final desse mês o campeonato baiano da categoria, que não aconteceu no ano passado por conta da pandemia. então, por isso, o Bahia é o último campeão aí, em 2019 conquistamos o título e as mulheres de aço vão representar nesse campeonato baiano e depois no brasileiro a dois. Veja aí o que disse Itaini, nova contratada do nosso time feminino, para vocês poderem conhecê-la um pouco melhor. Entrevista com a lateral esquerda Itaini. Itaini, fala como é que está sendo a adaptação ao Bahia, chegar aqui a Salvador, quais as primeiras impressões do clube, da estrutura e do grupo? Bom dia, boa tarde, seja lá a hora que a pessoa estiver vendo, né? Mas a adaptação em relação ao clima foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade, acredito até pelas meninas, porque você sai de um clima menos três, menos dois, que estava fazendo em Santa Catarina e você vem para um solzinho aqui de Salvador. E essa foi um pouco da dificuldade. Em relação às meninas e em relação ao grupo em si, não tenho que falar nada, porque fui muito bem recebida, acredito que todas as meninas. E é um clima ótimo, as meninas são tranquilos, os treinos são bons. E a estrutura do Bahia que eles proporcionam é uma boa estrutura em relação ao futebol feminino que se tem no Brasil. E eu sou muito grata a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar aqui. Você é uma jogadora que está acostumada a disputar a Série A1, né? Jogou pelo Havaí Kinder, mas jogou a última pelo Napoli, né? E o Bahia acabou sendo rebaixado, né? Como é que você enxerga essa competição? O nível da competição está muito alto? Acha que é natural que o Bahia tenha tido dificuldade no primeiro ano? Bom, acredito que, às vezes, você perder algumas peças é o que causa, tipo, uma dificuldade para você encaixar de novo o time. Você manter o elenco, às vezes, é algo muito importante, mas não digo que essa realmente é o motivo, porque no Napoli você manteve praticamente o elenco todo e houve uma queda também para a segunda divisão. E o campeonato da Série A1 é um campeonato muito diferente da Série A2 em relação à parte física, técnica e tática. Mas, não só isso, a parte mental é essencial, porque é um jogo atrás do outro e você tem que ter cabeça, porque talvez você perca um jogo, mas o próximo você tem que estar disposto a entender que você pode chegar e ganhar, sim, um jogo, independente do que aconteceu no jogo anterior. Então, acredito que é uma correlação de fatores e tem que achar a melhor estratégia para cada grupo. Fala um pouco das suas características, Thayne, para o torcedor do Bahia, torcedor do Bahia que não te conhece, conhecer você um pouquinho melhor. Ah, eu sou uma menina de marcação, gosto de atacar, acredito que, dependendo do jogo, eu gosto, eu me adapto ao jogo. Se o jogo for exigir mais a minha parte defensiva, com certeza vou defender, mas se estiver aberto para que eu possa atacar, ajudar a equipe com cruzamentos, passes, infiltrações, transições, vou dar a minha melhor. Me acho muito adaptativa em relação ao jogo, sou uma menina de grupo, sou muito esforçada, vou sempre lutar, vou dar o meu máximo e quando eu não estiver dando o meu máximo pode chegar e falar para mim, você precisa dar mais, estou aberta às críticas e aos elogios também, sempre. Como é que está a sua ansiedade para estrear com a camisa do Bahia? Será no jogo de campeonato baiano onde o Bahia foi campeão estadual em 2019, com uma novidade esse ano que é o Bavi, que não houve em 2019, Vitória não estava disputando a competição estadual, como é que está a sua ansiedade para tudo isso? A expectativa é alta, até pela camisa, pelo peso que o Bahia é, o maior do Nordeste, né? E estou feliz e disposta, sempre em busca do triunfo, sempre, né? E satisfeita e com muita ansiedade de entrar logo em campo e dar o meu melhor. Bom, galera, é isso. Este foi o nosso Plantão do Colô de hoje. Espero que você tenha gostado, sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?